Caia a tarde, tristonha e serenha, em macio e suave langor, despertando no meu coração a saudade do primeiro amor. O gemido se esvaila no espaço, nessa hora de lenta agonia, quando o sino saudoso morrou, badaladas de ave maria. Sinos que tangem com mágoa dorida, recordando os sonhos da aurora da vida. Dá-lhe ao coração paz e harmonia na prece da ave maria. No alto do teu palai, uma cruz simboliza o passar. De um amor que já morreu, deixando o coração amadurar. Caia a tarde, tristonha e serenha, em macio e suave langor, despertando no meu coração a saudade do primeiro amor. O gemido se esvaila no espaço, nesta hora de lenta agonia, quando o sino saudoso murmura, badaladas da ave maria. de um amor que já morreu. . Aplausos